A gente fala agora a respeito dos casos de dengue aqui em Três Lagoas, viu gente? Porque a situação, ela requer muita alerta com 72 casos suspeitos de dengue só na primeira semana, né? Nas primeiras semanas deste mês e 89 focos aí do mosquito Aedes aegypti, o Comitê Municipal de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti se reuniu ontem para definir estratégias para o combate ao mosquito. A reportagem é do Israel Espíndola. Ele é minúsculo e assim até parece inofensivo. Mas esta é uma larva do mosquito Aedes aegypti. Depois dessa fase, o mosquito pode transmitir a dengue. De acordo com o Boletim de Monitoramento da Dengue, referente à terceira semana de 2023, 72 casos suspeitos foram notificados. Mas 53 moradores receberam um diagnóstico positivo da doença somente em janeiro. O levantamento do setor da saúde ainda aponta que 89 focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados em residências em diversos bairros de Três Lagoas. Diante deste cenário, a Prefeitura de Três Lagoas convocou a população e os órgãos responsáveis pela saúde para discutir estratégias de combate à dengue e ao mosquito transmissor. De acordo com a coordenadora do setor de entomologia, Georgia Medeiros, Três Lagoas pode sofrer um surto de dengue neste verão. Em Três Lagoas, nós não estamos com casos altíssimos nesse primeiro bimestre de 2023. Mas há uma grande preocupação de termos um surto ou epidemia. Por isso, ações precisam ser reforçadas e planejadas. O objetivo do comitê é trazer instituições e também servidores da Secretaria Municipal para traçar estratégias no combate ao Aedes aegypti. Mato Grosso do Sul está com risco eminente para surto ou pandemia de dengue neste verão. E Três Lagoas não está fora deste cenário. Aqui na cidade, 89 focos do mosquito Aedes aegypti foram encontrados. Dentre delas, algumas regiões onde o número é bem assustador. De acordo com o Lira, levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, foi encontrado o foco do mosquito em todos os bairros de Três Lagoas, inclusive na região central. Mas alguns pontos se destacam pelo número de focos encontrados, como aponta o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Olha, no nosso levantamento, no Lira, levantamento de índice rápido Aedes aegypti, foram 89 imóveis positivos, 97 depósitos confirmados com focos de Aedes aegypti. Então, nós estamos na classificação de 3,1% de infestação em alerta. Então, nós temos que estar atentos. Mas alguns bairros se destacaram a mais, que tiveram um índice mais elevado, como Santos Dumont, que foi mais alto, depois Osmar Dutra, Santa Luzia, Parque dos Ipês. Esses bairros requerem um pouquinho mais de atenção. Então, nós estamos fazendo uma ação diferenciada, levando uma equipe maior para esses locais e fazendo um mutirão de visitas para eliminar esses focos o mais rápido possível. Esse combate depende exclusivamente dos moradores de Três Lagoas, em manter os quintais limpos e evitar despejar resíduos que possam acumular água parada. E ao contrário do que se pensa, a maioria dos focos não está em terrenos baldios, e sim casas habitadas. Dez minutos de limpeza e organização já ajudam a mudar esse cenário de alerta para a dengue. A casa desabitada, ela requer uma preocupação, se ela tiver uma piscina, se ela tiver algum grande depósito. Se não, ela tem no máximo um vaso sanitário, que às vezes não tem água, a caixa d'água geralmente está tampada. Então, a preocupação mesmo maior no nosso levantamento, porque 80,09% dos focos encontrados foram residenciais, 10,1% comerciais. Então, 91% dos focos estão encontrados onde tem pessoas ou trabalhando ou morando. Então, essa é a preocupação. Terreno baldio, 9%. Nesse período que chove bastante, que o mato está bastante alto. Mas o lixo que está lá foi alguém da população que jogou. Ele não chega lá sozinho. Então, a preocupação mesmo é com as pessoas. A gente precisa estar consciente que precisamos cada um fazer a sua parte. Tirar 10 minutos durante a semana, fazer uma busca no seu imóvel, no seu comércio, e evitar jogar lixo nos terrenos baldios. Durante a reunião, agentes de saúde, agentes de endemias e outros segmentos falaram sobre a necessidade de intensificar as visitas dos agentes de saúde nas residências para levar a orientação à população. A necessidade de se ter o comprometimento de deixar o quintal limpo e organizado para exterminar o mosquito transmissor da dengue. Como destaca a coordenadora do setor de promoção de saúde, Jamila de Lima Gomes. A nossa função é educar a população, tanto dar treinamentos para os profissionais da rede, que essa é uma responsabilidade do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, mas também prestar essa atividade educativa à comunidade. A gente sabe que a gente precisa do apoio da comunidade, porque só as ações de vigilância em saúde não resolvem o problema do combate ao mosquito. Então, a gente passa orientando essa população a respeito de eliminação dos focos do mosquito. A coordenadora do setor de entomologia ressalta que o combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido realizado de forma intensificada neste verão. Existem vários setores do setor da Secretaria Municipal de Saúde que realizam o combate ao mosquito da dengue. Nós temos o setor de endemias, que fazem as vistorias nas residências, manejo ambiental, eliminação de foco, utilização de inseticidas locais na residência.